Agora vai rolar o Monday Night Raw ao vivo! Olá integrantes do universo WWE em todo o Brasil, seu Marco Alfar ao lado de Roberto Figueroa. Abrimos a noite, saudando o grande vencedor na noite dos campeões, vitorioso no Nine of Champions, o novo campeão mundial peço pesado da WWE, Seth Rikki Rawlings! Não seria um exagero dizer Roberto Figueroa pessoal que o Seth Rollins está mais feliz que pinto no lixo! Muito feliz, com a razão de estar feliz! São 4 anos de espera! A última vez que o Seth Rollins tinha um título na cintura, fazia 4 anos atrás e agora está muito feliz! Um grande combate que teve contra o AJ Styles, saiu vitorioso e está fazendo a festa! Recebido a serenata do público do Monday Night Raw! Com todo o merecimento, Seth Rollins superou outro futuro integrante do rol da fama AJ Styles para levantar esse título. Estava ausente há 10 anos, o retorno do título mundial peso pesado da WWE. Parabéns, Seth Rollins! Parabéns, Seth Rollins! Parabéns, Seth Rollins! Está tão boa para o Seth Rollins, que agora não é mais ele vestindo o último grito de Paris. é o pessoal em Paris cantando a música do Seth Rollins. Feliz, feliz, Seth Rollins! As cutinas dele, é interessante. Tigrin! Que momento, que momento para esse jovem nascido em Devonport, Iowa, interior do interior do interior dos Estados Unidos. E aqui está, como novo campeão mundial peso pesado, Seth Rollins! Que coisa da festa, cara! Você falou, Iowa! Veio do milharal! É do milho! Saiu o Seth Rollins! Lá tem duas profissões, basicamente. Trabalhar na agricultura ou ser motorista de caminhão. Mas o jovem Seth Rollins treinava no quarto dele, fez um ring em cima da cama. Dizia para a mãe dele, um dia serei campeão da WWE. Aí está! Parabéns, parabéns, Seth Rollins. Sem dúvida, um dos maiores nomes, não apenas dessa geração, mas de toda a história da WWE. Ele não cansa de cantar. Não cansa de cantar. Dependendo dele, até amanhã. Vamos invadir o NXT ouvindo a música do Seth Rollins. O público canta em Albany, capital do...